Tudo bom, pessoal? Hoje trouxe dois convidados aqui super especiais para conversar com vocês. Com certeza absoluta vocês vão gostar bastante desses temas que nós vamos falar sobre diversos assuntos aqui que nós vamos tocar. Muita gente tem perguntado para a gente sobre a questão da cidadania portuguesa, como funciona, como está, como não está. Nós vamos falar com a doutora Maria Lúcia Robalo, que é vice-presidente da OAB Santos hoje, já foi vice-presidente de comissões, já foi presidente... Chegou a ser presidente também, doutora, de alguma comissão? Não, presidente de comissão eu não fui. Eu fui vice-presidente em outra gestão, mas nas comissões eu só participei e participo de muitas até hoje. E ela vai falar para a gente também sobre como está essa questão hoje dentro da OAB. Nós vamos falar também sobre a primeira revista acadêmica da OAB Santos, é a primeira revista acadêmica de todas as OABs, é isso, doutora? Isso, é isso mesmo. E nós vamos falar também sobre o aprimoramento dos advogados e meu amigo, doutor Richard Geraldo, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos, que já esteve aqui nesse canal muitas vezes. Muito obrigado, doutor Richard. Vai falar sobre o contrato de germinação com Lyon, Entre Rios, Assumpção e muitas outras novidades que com certeza vai beneficiar não só a comunidade jurídica, mas também toda aquela região ali onde a gente vai ter uma série de outros contratos, uma série de outras possibilidades e negócios que vão se abrir. Vamos lá? Vamos começar com o doutor Richard, então? Doutor Richard, bem-vindo de novo. A primeira é uma satisfação imensa estar com duas pessoas muito queridas, a doutora Maria Lúcia Roubalo e você, doutor Daniel Toledo. Vamos lá, doutor, conta para a gente um pouquinho. Lembra que aqui no canal não tem só advogados, então as pessoas às vezes não vão entender algum termo jurídico. Explica para a gente o que é esse contrato de germinação que foi feito com o Lyon, onde o senhor encabeçou e vem conduzindo isso de uma forma muito boa, muito progressiva e que com certeza agora a gente vai colher esses frutos. O senhor estava dando aqui para a gente uma palhinha já antecipando. Vou fazer um spoiler aqui para eles, dizendo que até setembro acredito que esteja pronto. Conta para a gente o que foi isso. Vamos começar. Lyon, nós estamos em fase, nós estamos em uma fase adiantada de fazer essa germinação. Germinação é um tipo de cidade de irmãs, só que são ordens de irmãs. Então, nós começamos a primeira com Guimarães, em Portugal, em 2019. A ideia da germinação veio do doutor Manuel Direito, membro da nossa comissão, e deu essa sugestão de criarmos uma germinação. Comecei a estudar, achei superinteressante o assunto, que poderia agregar muitos ao advogado. E demos a primeira tentativa com a cidade de Guimarães, que é a primeira capital de Portugal. A presença da... Como foi feita essa germinação, que aconteceu até com a presença do conselho geral, e assinamos o acordo entre o Brasil, a Ordem de Santos, e a OAB de Guimarães, em Portugal. OAB, a Ordem Portuguesa de Guimarães. É a primeira ordem do Brasil de subseções que assinam contra um acordo, um acordo internacional, de amizade. Abertura de mercado, reciprocidade, uma série de coisas para os advogados, com certeza, abre muito, 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 muito mercado para o advogado brasileiro e para o advogado francês também. Só que a pandemia, etc., deu uma paralisada e não houve uma continuidade nessa relação com Portugal para fazermos mais intercâmbio, estudo, recursos, reciprocidade. Agora nós vamos reativar esse acordo com Guimarães, mais proativo. E desde 2020, 2019, nós estamos começando a conversar com o Lyon, na França. Houve eleição em Lyon, paralisou, pandemia, etc. E agora, OB Santos foi aprovado finalmente com Lyon, na França. Ficou uma reunião hoje de manhã com o doutor Henrique de Oliveira e nos deu, Santos foi aprovado as condições ideais para fazer essa germinação com Lyon. Vai ser a única que Lyon vai fazer com o Brasil. Essa é a decisão do Bastier de lá. Independente dessa de Lyon, nós também entramos em contato com Entre Rios. Houve um convite de Entre Rios na Argentina, na região da Argentina, para fazer uma germinação, um acordo com eles, de eventos e reuniões para saber como é que funciona as duas ordens. Lá é colégio de advogados, no caso de Entre Rios na Argentina. O curso geral do Paraguai, que nós tiramos um colóquio recentemente, está empenhado nessa germinação com a função do Paraguai. E para justamente dar um andamento ao colóquio perfeito, existe muita dúvida em relação a determinadas situações com advogados do Paraguai. e em relação ao Brasil e em relação ao Paraguai. Então, a gente começa a inteirar o Mercosul e começa a entrar também para avaliar um pouquinho na Europa também. Eu acho que é interessante, no ponto de vista também de assunção, o que eu achei interessante é que lá não é obrigatório a ordem, o colégio de advogados e os advogados. Então, eles também têm associação, a Câmara de Comércio. Então, os advogados têm tanto a ordem como a ordem do colégio de advogados com a Câmara de Comércio. Então, houve a sugestão nesse acordo e englobar também o colégio de advogados de assunção também contra esse acordo, que daí abrangeria mais os advogados com o Paraguai. Trabalho com questões comerciais também do Brasil e do Paraguai também. Excelente! Então, nós estamos caminhando dia a dia com esse acordo e queremos ser uma coisa bem ativa, não ficar... Porque o que eu observei nas germinações começaram após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos agora, através do meio eletrônico, a oportunidade de ter mais interação do dia a dia que está acontecendo, ficar gravado no canal do YouTube, fazer um congresso, fazer uma entrevista, entrevista, ter reuniões com eles e, a B, com isso, aumentar cada vez mais o leque também da advocacia brasileira, como estrangeira, lá fazer visitas, ter presenciais ou, quem não tem a possibilidade de ter presenciais, fazer online também, sai com certificado lá de Lyon, de Maranhes, da Argentina, para o advogado é uma coisa fantástica. Nós temos também a questão do... A primeira coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer é que nós estamos falando de OAB Santos, esses acordos estão sendo assinados junto ao OAB Santos, especificamente. Então, isso é importante as pessoas entenderem. O grande benefício disso não é só para o advogado e eu acho que é por isso que eu quis... Acho, não, afirmo, mas por isso que eu quis trazê-los aqui, porque, além de ser uma conquista muito grande da OAB Santos, é também uma grande conquista para o advogado, porque o advogado vai poder usufruir desses contatos, desse relacionamento e dessa reciprocidade para estreitar relacionamentos, inclusive comerciais, para os seus próprios clientes, onde ele vai poder usar dessa mesma estrutura que está sendo hoje criada, estruturada, muito bem estruturada por vocês, justamente para que essas pessoas possam estreitar relacionamentos e abrir portas para os clientes, consequentemente, cobrando por isso, ganhando por isso, trabalhando nessa área e abrindo esse mercado. Mas é algo que realmente pode trazer muita coisa e abrir muitas portas, não só para o advogado, mas também para todo mundo, para toda a comunidade no geral. Com certeza, Daniel. A ideia é justamente isso, é estreitar as relações, melhorar o conhecimento do país, culturalmente, a criação de negócios, a assessoria de novos mercados. Então, a ideia é bem ampla. E é claro o aprendizado, vai ficar no YouTube, a ideia é ter no YouTube alguma dúvida sobre algum lado determinado assunto, vai ter o advogado não só da subseção de Santos, mas vai ser uma coisa que vai ser geral para outras subseções, até para outros países que queiram saber a informação de como está ocorrendo determinado assunto. A OAB Santos dá um passo importante para essa questão de globalização. Ainda tem até o final do ano o mandato, doutor, tem muita coisa para o senhor fazer ainda, tem muita coisa para o senhor trabalhar. Quem sabe a gente renovar mais três anos também, se Deus quiser. A ideia é essa, porque a gente não faz de uma hora para a outra uma germinação, um processo que não é simples, não é pegar, mandar um e-mail, pronto, assinou e pronto. É tipo de um namoro, faz noivado, todo mundo está de acordo, vai para cá. Então, é uma coisa bem demorada, quanto mais na Europa, são muito rigorosos, uma série de regras, então, a gente vai fazendo aos poucos, mas é difícil colocar o primeiro ovo em pé. Quando a gente coloca o primeiro ovo em pé, a gente consegue colocar o demais. Se Deus quiser, faremos muito mais, aí contamos com o senhor para isso. E contamos com você, com os Estados Unidos também, fazer essa germinação com o Santos em breve, se Deus quiser. Estamos trabalhando, mas aqui é mais difícil, se o senhor tem visto. Aqui é bem complicado, aqui é bem, bem complicado, mas se Deus quiser, vamos chegar nessa, Estados Unidos e Canadá, se Deus quiser, a gente já consegue. Não faz de uma hora para a outra, né, Daniel? A gente demora, é uma coisa que não é assim, o pessoal pensa, ah, é fácil, não é fácil fazer. Doutor, obrigado, vamos conversar com a doutora, Maria Lúcia Roubalo, falar sobre esses pontos aqui que eu tinha falado antes para vocês. Doutora, primeiro, como vice-presidente da OAB Santos, gostaria que a senhora fizesse aí uma breve apresentação como primeira vez aqui no canal, para as pessoas conhecerem e se identificarem com a senhora. Faz uma breve apresentação sua, por favor, e depois nós vamos falar sobre esses projetos da Ordem de Santos, sobre o aprimoramento do advogado. Eu quero falar bastante sobre essa questão da revista acadêmica, que eu acho que é super interessante. e nós vamos falar também sobre a cidadania portuguesa, que é uma das suas áreas de especialização, que muita gente aqui no canal me pergunta, e eu acho que a senhora pode responder muitas coisas. Vamos lá. Com certeza. Bom, eu quero cumprimentar você, Daniel, e agradecer a oportunidade da gente poder divulgar o trabalho da OAB Santos. sou o doutor Richard, que tem sido incansável. A comissão de vocês, olha, está de parabéns, é uma das que mais trabalha e o resultado é muito positivo, porque enquanto em outras áreas a gente não vê esse engajamento, eu acho que até a participação de vocês na comissão traz um resultado muito positivo e a gente está muito feliz com isso. Agora, com relação a mim, eu sou advogada, sempre fui, não sou boa para falar de mim, já fui presidente da Associação dos Advogados, fui a primeira mulher presidente, então, em 60 anos da associação, então, acho que isso foi um marco na minha vida, assim, em todos os sentidos, né? Estou pela segunda vez ex-presidente na OAB e a gente trabalha incansavelmente, sabe, pelo aprimoramento dos advogados e estamos sempre à disposição para podermos dar o nosso melhor, né? Por relação ao internacional, eu sou uma apaixonada por direito internacional especialmente em algumas áreas, eu já fiz curso em Coimbra de direito de família, fiz um curso sobre a União Europeia em Paris, eu acho, assim, que o horizonte da gente fica totalmente aberto e diferente, porque a gente não para para pensar que um país tem uma constituição e depois tem a lei da comunidade europeia, ou seja, será que as constituições não brigam? É uma coisa, assim, é um estudo muito interessante, eu acho, assim, que tudo que a gente pode acrescer na vida da gente, mesmo que a gente não use mais adiante, mas eu acho que vale muito a pena, hein? Mas vamos falar sobre a questão do aprimoramento do advogado. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esse projeto, sobre essa estrutura, o que nós temos, o que a OAB vem criando com relação a isso, porque hoje a gente vê faculdade de direito em todas as esquinas, né? E infelizmente, curso de direito tornou-se um sonho de consumo para muitas pessoas, talvez pelo status, talvez pela vontade de achar que o mercado é o melhor mercado de mais facilidades, o que na verdade não é, né? Não é, não é. E isso criou uma expectativa nas pessoas e começaram a abrir diversas faculdades, começaram a fechar diversas faculdades e isso trouxe alguns profissionais para o mercado que não tem aquela técnica, não tem ainda a expertise, não tem o conhecimento necessário para entrar no mercado. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Então, é verdade. Nós, durante toda a nossa gestão anterior e essa, a gente tem focado, tem trazido muitos nomes na época das palestras presenciais, trouxemos muita gente de qualidade para justamente focar no aprimoramento. Nós temos, inclusive, uma comissão do jovem advogado que acolhe o advogado no sexto ano, como a gente diz, que a pessoa sai. Quem não trabalhou na advocacia, quem não fez estágio no escritório, que levou a sério o estágio, levou a sério, que às vezes não é o estudante, é o profissional que acolhe o estudante. Tem que dar oportunidade, tem que ensinar, tem que ter paciência, porque a pessoa não está ali para servir de office boy, está ali para aprender a advogar. Então, quem não teve a oportunidade de trabalhar com um escritório que incentivou a pessoa nesse sentido, ela se vê perdida, porque às vezes passa no exame da ordem, e aí, como é que eu vou fazer? Então, a gente procurou trazer grandes nomes, trazer pessoas que... e chama as pessoas para irem para as comissões também, porque ali elas têm contato com outros colegas, podem trocar experiências. As nossas comissões, por exemplo, elas estão produzindo quase todas o material que a gente está transformando em e-books ou outra forma e está colocando lá no site da OAB para que os colegas procurem por temas e encontrem trabalhos nesse sentido, não só científicos, como artigos. então é mais nesse sentido que a gente tem trabalhado. Todas as lives passam por mim para a gente ver se é cabível, para ver se está respeitada a cota feminina que o nosso presidente quis colocar. Então, são coisas assim que a gente foca nisso, muito. Muito bacana. E com certeza isso vai abrir também muita porta para quem realmente tiver interesse, porque não adianta só o estagiário querer cumprir hora de estágio ou assistir palestras ou assistir congressos para ter hora para ter um certificado para colocar na parede se ele realmente não estava prestando atenção e se ele realmente não tem interesse de continuar a pesquisa dele. Eu acho que parar de estudar não é uma opção para quem escolhe uma carreira jurídica. Não é. Tem que estar sempre se atualizando. Verdade. Quer fazer alguma colocação, doutor Richard? É por aí, né? A gente tem que, o tempo todo está estudando, o tempo todo tem que qualificar, você vê a questão eletrônica do direito eletrônico, como é que está, o tribunal, de vez em quando, surge uma coisa nova, a gente tem que se adaptar. É por aí. E a Ordem está acolhendo muito bem os advogados nesse sentido. Eu acho que está de parabéns a Ordem de Santos. E agora, com a digitalização, com a pandemia, também deu um susto geral em todos nós, e agora também está nos acolhendo em relação a esse assunto também. Vamos falar sobre essa questão da digitalização que o senhor já falou. Doutor Maria Lúcia, nós temos aqui a questão da digitalização gratuita de processos para advogados. Não, A.B. Santos, fala um pouquinho desse trabalho, porque eu acho que isso é importante para as pessoas. Talvez não seja muito motivo do vídeo, mas eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem e também fica com uma ideia para algumas outras ordens, porque isso é uma coisa extremamente importante para o advogado. Eu, particularmente, fiz toda a digitalização de todos os meus processos. Foi um caos, porque realmente tem processos que tem oito, nove volumes, e isso não cabe dentro de um scanner. Então, precisa ter uma pessoa em tempo integral, separando ponto por ponto do que cabe dentro do scanner para ela poder escanear em quantidade aqueles documentos. E, às vezes, a pessoa fica um dia inteiro para escanear um processo inteiro, digitalizar, na verdade, um processo inteiro. Fala um pouquinho desse trabalho que a Ordem Santos está fazendo, por favor. Na verdade, a gente fica mais de um dia, viu? Porque eu fui digitalizar um aqui. Nossa, graças a Deus, eu tenho a colaboração da minha estagiária, que me ajudou muito, até porque eles entendem muito mais de internet do que a gente, que é mais antiga. Eu conheci o Ponte de Miranda, imagina só. Você era uma menina, mas eu cheguei a cumprimentá-lo. Então, o que acontece é o seguinte, o tribunal possibilitou que a gente digitalizasse os processos que são físicos. O grande problema é que os processos que são físicos são os mais antigos e os que têm mais página. Por exemplo, eu tenho um processo de oito volumes, como você falou. Tem um provimento do tribunal que a gente tem que obedecer. Então, você tem que pedir para o juiz autorizar a digitalização. Depois que ele autoriza, você traz o processo, digitaliza todo, devolve para eles conferirem. Aí, eles transformam o processo em digital e aí você pode ir protocolando as peças num determinado campo. O que a OAB está se propondo a fazer para ajudar os colegas é digitalizar o processo na íntegra. Então, a gente não vai dividir petição inicial. Isso a gente não tem condição de fazer porque precisaria de um profissional da área, um advogado lá para orientar a pessoa que vai escanear. Então, o que a gente está fazendo? Vai escanear num bloco, pedir que a pessoa leve um pendrive. Quer dizer, 70% já está feito. A gente entrega para a pessoa o pendrive com o processo. Toda pessoa chega no seu escritório ou em casa e separa o que é petição inicial, o que é despacho e tudo mais. Isso a gente pode fazer. Na verdade, a gente ficou com muito receio, sabe? Porque pegar um processo é complicado porque pode sumir uma folha. Então, o que a gente está pedindo? Que os colegas deixem o processo, façam o pedido por agendamento e aí peguem e quando pegar já confiram as páginas para poder facilitar a vida do colega porque realmente esse trabalho, na verdade, quem tinha que fazer era o tribunal, não é a gente. Não são os advogados, a gente tem que advogar. A nossa proposta é planear num bloco, entregar para o advogado e aí ele faz a separação e tudo mais. Mas antes de levar o processo para a digitalização, ele tem que pedir ao juiz a autorização e aguardar que o juiz autorize, porque senão não vai adiantar. Muito bacana. Tem aberto realmente muito mercado, tem aberto muitas possibilidades para o advogado porque desafoga o escritório dele, aumenta a produtividade dele e obviamente traz aí a modernidade para dentro do processo. Doutora, vamos falar sobre a revista acadêmica. Essa é uma coisa que eu gosto muito, esse é um assunto que eu gosto bastante, gosto muito de escrever, gosto muito de publicar e essa é uma coisa que realmente brilha nos meus olhos. Conta para a gente a revista acadêmica, primeira de todas as OABs até agora. Isso, a gente também é outra menina do nosso coração. A gente fez um, inicialmente, quando a gente, na outra gestão a gente fez um livro, eu comentei da história da ordem e fizemos um apanhado assim que foi muito legal. Agora a gente pensou, bom, vamos criar uma revista acadêmica porque quem está cursando pós-graduação ou mestrado tem que ter os artigos publicados e a gente fez uma revista, mas ficou tão bonita, Daniel, depois acessa o primeiro volume. Ela é quadrimonial. Fala para a gente, fala para a gente qual é o site, onde que ela está. Ela está na OAB, no site da OAB e ficou muito assim, muito bonita e uma produção muito boa. Então o que a gente pede que as pessoas que têm o artigo, que tenham necessidade de publicar, que encaminhem para a gente, eu te passeio... Nesse e-mail aqui, eu vou falar o e-mail aqui, imprensa, oabcantos, arroba de e-mail.com. Nós vamos deixar aqui no vídeo, para quem quiser mandar o artigo, pode mandar para lá. Pode aí, é lógico, nós temos os professores que estão encarregados de conferir, ver se está dentro da regra da BTN e tudo mais, para poder valer pontos para quem efetivamente precisa de publicação. Pode ser artigos que já estejam publicados em outras revistas, sem problema. E a gente está, inclusive, colhendo material agora até o dia 30 de junho. Se alguém quiser mandar alguma coisa, a gente vai ficar muito contente de poder colaborar com os colegas que precisem publicar algum artigo. Muito bacana. Vou deixar aqui no vídeo, já, o imprensa, oabcantos, tudo junto, arroba de e-mail.com. E quem tiver interesse de ver, vou deixar na descrição do vídeo, o link da revista no site da OAB Santos, para que as pessoas possam ver, certo? Vamos falar sobre cidadania portuguesa. Conta para a gente um pouquinho, eu vou deixar a senhora falar à vontade, é uma das suas áreas de especialização, é uma das suas áreas de trabalho. Como é que está essa questão do brasileiro procurando Portugal? Eu tenho visto que está uma loucura. Como é que funciona? O que essas pessoas têm buscado? Conta um pouquinho para a gente, faz um apanhado geral, por favor. Olha, doutor Daniel, a última vez que eu estive lá, alguém falou, nossa, mas tem tantos brasileiros indo para cá. Eu falei, a gente está devolvendo, vocês primeiro mandaram todos os portugueses, onde incluo meus pais, meus primos e tudo mais. Agora a gente está devolvendo, né? Então, o que acontece? Antigamente ninguém ligava para a cidadania. Eu, por exemplo, meus pais vieram casados de Portugal. Veio primeiro meu pai, depois minha mãe. E eu tive interesse lá atrás, quando demorava cinco anos um documento para chegar e fazer, porque eu pensei, eu vou abrir um universo para os meus filhos. Então, eu acho assim que hoje as pessoas que tiveram alguma displicência, não tiveram interesse, hoje estão super interessadas, porque tem um parente, um filho, ou um neto que está querendo ir para Portugal. E Portugal, diga-se, mercado comum europeu, né? Então, pode trabalhar em outros países, na França. E existem duas formas, né? Que é por aquisição e por atribuição. Então, por exemplo, quem adquire a cidadania portuguesa é desde o nascimento que ela se torna portuguesa, né? Se torna cidadão portuguesa desde o nascimento. Agora, por atribuição, que normalmente são as pessoas que se casam, aí é a partir do momento do casamento, por exemplo. Mas para quem se casa, para pegar a cidadania portuguesa, tem que ser um casamento de antes de 1981, não depois. Depois aí já complica muito, já não consegue mais assim por aqui. Agora, os netos conseguem também, que a lei se modificou, até porque Portugal tem interesse. É importante ter essas pessoas jovens em idade laboral, para que eles possam gerar riquezas, produzir, pagar o seguro social, e, obviamente, custear os mais velhos. O idoso. Exato, que estão idosos. É verdade. Quanto tempo demora um processo desse, doutor? Agora, aqui em Santos, por exemplo, eles não estão aceitando o documento. Ah, demora pouco. Eu acho que em três meses a gente conseguia tirar. Agora, com esse negócio de estar fechado aqui, fecha, abre, por exemplo, o Consulado de Santos, só está atendendo emergências, né? E urgências. Aí você tem que mandar, então, a ideia é mandar direto para a Conservatória de Lisboa, os documentos. Aí os documentos, eles têm que, por exemplo, a certidão de nascimento, precisa ser de inteiro teor, precisa tirar uma cópia da folha onde foi feito o registro por conta das muitas falsificações que chegavam lá. Então, aí tem que apostilar esse documento para depois ser remetido. Agora, por exemplo, o casamento. As pessoas que se divorciaram litigiosamente, elas vão continuar casadas com o primeiro marido lá em Portugal. Não tem jeito a menos que faça a nacionalização, digamos assim, para leigos, né? A nacionalização da sentença, a homologação de sentença estrangeira. Então, tem que pegar o divórcio daqui e entrar no judiciário de lá para ser reconhecido o divórcio para a pessoa ficar divorciada. Agora, para quem se divorciou pelo cartório, que não foi litigioso, já fica mais fácil, porque é só apostilar a certidão de inteiro teor também que já consegue. Mais ouve. Agora, quando cai no judiciário, quando foi litigioso, necessariamente precisa de homologação de sentença estrangeira, como é o inverso, né? Quem casou lá que precisa se divorciar também necessita... Eu faço muitas homologações de sentenças americanas para o Brasil. Faço muitas, muitas. No ano passado, eu fiz muitas de divórcio. Fiz 83. Foi um recorde, assim, absurdo. Eu nunca tinha feito tantas em 18 anos de profissão. O ano passado, 2020, com a pandemia, foram 83 homologações de divórcio dos Estados Unidos para o Brasil. No Brasil. Foi uma insanidade. O pessoal resolveu se separar todo mundo por causa da pandemia. É, mas, assim, agora, com a pandemia, tem que mandar, quando é pedido inicial, tem que mandar direto para Lisboa, para a Conservatória dos Reis de Viz de lá. Não dá mais para dar entrada aqui. Doutora, obrigado. Doutor, obrigado. Esse vídeo vai ficar, com certeza, muito longo se a gente for fazer todas as perguntas que eu tinha anotado aqui, porque, com certeza, tem muito conteúdo para a gente debater. Agradeço demais aos dois por terem vindo aqui, por terem disponibilizado esse tempo, por terem respondido aqui essas perguntas. Vou deixar o contato dos dois aqui, junto ao nome de vocês na caixinha aqui de onde aparece a identificação no próprio vídeo, ou seja, quem tiver interesse de entrar em contato com vocês vão poder fazer também. Obrigado de novo, parabéns pelo excelente trabalho junto ao AB Santos. A senhora, como vice-presidente, doutor Richard, como presidente da Comissão de Relação Internacional, com certeza também fazendo um excelente trabalho e muito obrigado. Muito obrigada e adorei participar e a gente começa a bater papo e não vê o tempo passar, porque tem tanta coisa para falar. Muito obrigada, doutor Daniel, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigada.